É o item de número 2, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018 da EDP Espírito Santo, Distribuição de Energia SA, a vigorar a partir de hoje, dia 7 de agosto de 2018. Diretor-relator, Tiago de Barros Correia. Então, bom dia a todos e a todas. A EDP é a concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 3 bilhões de reais. No processo tarifário de 2017, as tarifas da EDP Espírito Santo foram, em médias, reajustadas em 9,34%, conforme consta a resolução homologatória de 2.283. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, por meio da nota técnica número 178, consolidou o cálculo do reajuste de 2018. No dia 31 de julho de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da EDP Espírito Santo as planilhas finais, os cálculos da RTA, conforme dispõe a resolução normativa nº 652, é o relatório. Ok. Procuradoria. Os itens 2 e 3 tratam de reajustes tarifários de distribuidores de energia estando em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da EDP Espírito Santo conduzirá a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 15,87%, sendo de 14,99% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 16,3% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta os itens dos custos que conduziram a um efeito médio. Então, a gente percebe que houve um aumento dos encargos setoriais com peso de 2,61 pontos percentuais, os custos da transmissão tiveram impacto negativo de 1,32 pontos percentuais, a aquisição de energia positivo em 5,68, a distribuição positivo em 1,86, componentes financeiros do exercício positivos em 7,76, e o efeito da retirada dos financeiros anteriores foi negativo em 0,72 pontos percentuais. A custo da parcela A contribuíram para um efeito médio de 6,97 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. E o total dos encargos setorais aumentou 14,39% em comparação com os valores constantes do processo tarifário anterior, correspondendo a um efeito tarifário médio de 2,61 pontos percentuais. Destaca-se o aumento do orçamento da CDEU, decorrente já da consideração nesse processo, da previsão da nova cota do encargo alocada na audiência pública pela ANEL. Então, foi deliberado agora no processo tarifário. E a CDEU, como um todo, tem um efeito médio de 2,39. Quanto a esse custo, registros que foram avaliados, os impactos nas tarifas e na receita das concessionárias, decorrente do recálculo da CDEU, já então, aqui nos valores aprovados pelo processo número 1 de relatória do diretor Rodrigo. Os custos de transmissão tiveram um efeito médio negativo de 1,32 pontos percentuais. E esse resultado já é o impacto dos valores homologados para a TUSTE, rede básica e TUSTE fronteira para o ciclo 18-19. O custo da compra de energia sofreu uma variação positiva de 12,64% em relação ao processo tarifário anterior, contribuíram para o aumento tarifário de 5,68 pontos percentuais. E contribuíram para esse efeito positivo o aumento do custo unitário da energia de Itaipu, provocado pela alta do dólar no período, bem como a nova tarifa de cotas de garantia física homologada pela resolução 2.421. Em relação à parcela B, impactaram os consumidores da EDP com um efeito médio de 1,86 pontos percentuais. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre agosto de 17 e julho de 18 do GPM, que foi de 8,24, subtraída de um fator X de 1,05. O cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da EDP, de 1,15 e de 0, respectivamente. Já o valor do componente Q do fator X aplicado à atualização na parcela B foi calculado conforme a metodologia definida no submódulo 2,5 do PRORET e deu resultado de 0,1% negativo. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora, sem e-contributos, explicitando a proporção da fatura da energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos da compra de energia. Então, sem tributos, o custo da energia representa 46,5%, da distribuição 25,5%, os encargos setorais 19,1% e o custo da transmissão 9%. Quando a gente considera os tributos, eles representam 27,7% do valor pago pelos consumidores, de modo que os demais custos são reduzidos para que a distribuição corresponda a 18,5%, o custo da energia 33,5%, o custo da transmissão 6,5% e os encargos setorais 13,8%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo ciclo tarifário, destaca-se a CVA em processamento de energia, com impacto de 12,91%, e a CVA em processamento em cargos, que teve impacto negativo de 4,46%, além do financeiro de sobrecontratação e exposição de energia, que teve impacto negativo de 2,99%. Ressalta-se que em reunião realizada no dia 18 de julho de 2018 na ANEL, a IDP solicitou que fosse reconhecida no cálculo do reajuste tarifário de 2018 a voluntariedade da sobrecontratação de energia para os anos de 2016 e 2017, assim como antecipação das despesas em corridas na liquidação do mercado de curto prazo de junho de 2018. O toclante é o peito de reconhecimento da sobrecontratação voluntária? Entendo que, conquanto não tenha sido publicado o despacho do ANEL com a definição da involuntariedade das distribuidoras naquele exercício, o normativo não traria impactos para a empresa, haja visto que não participou dos mecanismos de devolução de energia no período, nem mesmo atenderia ao princípio do máximo esforço, que é definido no artigo 6º da resolução 453. Logo, por definição lógica, as ações da IDP nesse período não seriam enquadradas como involuntárias, e por essas razões o pleito foi acatado. Em referência ao período de antecipação da MCP de junho de 2018, a questão não pôde ser atendida. Haja visto que, segundo o calendário da CC, a liquidação dessas despesas ocorrerá num prazo incompatível com o período de apuração do saldo da CVA e com a inclusão de resultados nesse processo tarifário. No entanto, considerando a deterioração recente do cenário hidrológico, foi considerada uma previsão mais ampla e recente do GSF, de junho de 2018 a julho de 2019, concatenando com a CVA desta revisão tarifária anual, para fins de valoração da previsão do risco hidrológico. Diretores, isso ocorre pelo seguinte, a gente fazia a previsão do risco hidrológico, considerando o intervalo que ele começava a contar somente em agosto. E aí você não tinha nem a previsão nem a consideração desse período de junho, por exemplo, porque não tinha sido processado ainda. Então, para esse exercício, a gente considerando que houve essa deterioração, a gente considerou já na previsão. Isso vai significar uma diferença menor de CVA no próximo exercício. Então, o gráfico 5 demonstra a evolução na tarifa B1 residencial. No caso desse reajuste, a gente acaba colocando a tarifa da IDP Espírito Santo em R$ 562,29 por megawatt-hora, o que significa um valor acima do que teria sido obtido pelas correções inflacionárias desde 2010 até agora. Enquanto a subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela CCE e a IDP, em relação às competências entre agosto de 18 e julho de 2019, é de R$ 22.174.938,13. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Então, diante do exposto que consta o processo 48500-002692-2018-53, eu voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da IDP Espírito Santo em Distribuição de Energia Elétrica, a vigorar a partir do dia 7 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,87%, sendo de 14,99% para os consumidores em alta tensão e de 16,30% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas uso, sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da IDP Espírito Santo. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de R$ 22.174.938,13 da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a IDP, de modo a custear os descontos retirados de sua estrutura tarifária. É o voto. Tem discussão. Acho que aqui ilustra bem o que nós discutimos no item anterior, olhando aqueles gráficos lá da participação dos sem tributos, 75% em grandes números representado por itens da parcela A e 25% da parcela B. Ou seja, demonstra o anterior mesmo de cima. Demonstra o sem tributo. Demonstra, de fato, aquela preocupação de gerir bem essa questão do repasse tarifário dos itaparcelar. Porque qualquer perturbação, qualquer oscilação dos itaparcelar tem uma capacidade de perturbação muito grande. E o próprio IRT mostra bem isso. Porque dos 15% de reajuste, menos do que 2% diz respeito à parcela B. E os demais tudo parcelar, sendo que o custo da energia, mais de 5 pontos percentuais. E os itens financeiros, que é um principal também, é CVA, que é basicamente variação do custo da energia. Então, é claro que está sendo aperfeiçoado. Aqui mesmo o diretor Tiago mencionou o aperfeiçoamento para essa previsão. Mas é um processo desafiador para realmente conseguir concatenar, da melhor maneira possível, esses movimentos. Para dar o sinal de preço correto e para não gerar esse desequilíbrio. Ok. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por homologar, o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EDP, Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A. A vigorar a partir de 7 de agosto de 2018. Hoje, que conduza o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,87%. Sendo de 14,99% em média para os consumidores conectados em alta tensão. E 16,30% para os consumidores conectados em baixa tensão. Também decidiu por fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da EDP, Espírito Santo. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DIT, de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do desencargo de serviço de sistema e energia de reserva. Homologar o valor mensal de pouco mais de 22 milhões de reais da conta CDE, ser repassado pela CCE, a EDP, Espírito Santo. De modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo dia. É a eficaz da estrutura harness. Duramente era um diferencial de jornal de serviço de segurança. Administration de serviço de segurança. Era Spiritual Refjetão